Música Graças a Deus, irmãos, eu gostaria de convidar a refletir sobre um texto agora que se encontra lá no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 19, versículo 16 até o versículo 30. A parábola de Jesus falando sobre o jovem rico. Diz assim o texto, vamos ler lá. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso ao testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti meio. Disse o jovem, A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, Se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, Digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino do céu. Só aí, até o versículo 23, não vamos ler mais por enquanto. Irmãos, esse texto é muito claro para nós. A primeira coisa que aponta para nós aqui é que no início do versículo 16, o texto vai dizer para nós assim, a palavra ex. Essa palavra ex mostra uma certa surpresa de quem estava ali, principalmente do autor aqui do texto, que é Mateus. Mateus então se surpreende com alguém que chega ali. Irmãos, não sei se vocês lembram da história de Jesus e Nicodemus, lá em João 3. Mas essa história aqui, provavelmente, ela é muito semelhante a essa. Jesus aqui está conversando com alguém que era importante na sinagoga, com alguém que era relevante. Talvez o jovem rico aqui, ele seja um fariseu, principalmente pela idade e pelas riquezas que ele tem. E esse homem, diferente de Nicodemus, ele chega para conversar com Jesus de dia. O texto de Nicodemus vai dizer que Jesus e Nicodemus, Nicodemus procura Jesus durante a noite. Esse texto aqui traz para nós uma certa surpresa. Então, irmãos, para nós aqui, o motivo que esse homem procura Jesus, e a pergunta que ele faz para Jesus, é um motivo muito bom. Ele pergunta assim, Como farei para alcançar a vida eterna? Como, Jesus, eu vou alcançar a vida eterna? Mas, irmãos, o motivo que ele procura Jesus não é para alcançar a vida eterna, através da cruz, através do sacrifício, e através de tudo que Jesus faz. Mas ele quer ser justificado pelas obras. Ele entende o Evangelho de uma forma diferente. Ele não entende, por exemplo, que a justificação é feita por Jesus. Então, no versículo 18, ele vai perguntar para Jesus assim, Quais mandamentos? Quais mandamentos eu devo obedecer para que eu seja realmente perfeito ou justificado? Jesus vai responder alguns. O interessante aqui, irmãos, é que Jesus responde apenas a parte B dos dez mandamentos. Ele não responde a parte A. e a gente vai chegar à conclusão que provavelmente esse homem falhava nesses mandamentos. Jesus fala para ele através disso e ele acrescenta mais um mandamento diferente dos dez mandamentos. Ele vai falar assim, Amarais o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai testificar lá em Mateus 22, versículo 39 depois. E ele vai dizer assim, Amarais o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento não era escrito nos dez mandamentos da lei mosaica. Então, Jesus acrescenta a parte B dos dez mandamentos e mais esse outro mandamento. Tudo bem até aí? Então, Jesus vai falar para esse jovem rico esses mandamentos. Eu não sei, talvez, se ele não honrava o pai e a mãe. Eu não sei se ele não adulterava. Eu não sei se ele não matava. Eu não sei. Isso daí não cabe para nós aqui, irmãos. Talvez ele fazia tudo isso. Talvez ele não honrava o pai e a mãe. Talvez ele fazia todas essas coisas. Mas, ele vira para esse homem e fala, Cumpra esses mandamentos. E esse homem, mais uma vez, ele procura ser justificado pela lei e não pelo sacrifício de Jesus. E ele vira para Jesus e fala assim, Tudo isso eu tenho feito e tenho feito bem. Tudo isso eu tenho feito e tenho feito bem. E aí Jesus vai e fala para ele uma coisa que mostra para nós, irmãos, que Jesus não é só salvador. Ele não é só salvador, mas ele é senhor também nas nossas vidas. Esse homem vai atrás de Jesus procurando a eternidade, mas ele não queria mudar de vida. Ele não queria ter a vida transformada. E ele vira para Jesus e pergunta mais uma vez, e ele afirma, na verdade, dizendo assim, Tudo isso eu tenho feito e tenho feito bem. Jesus vira para ele e fala no pecado dele, assim como ele faz com a mulher samaritana, assim como ele faz com várias outras histórias da Bíblia. Jesus não quer ser só salvador da nossa vida, mas também senhor. E ele vai no pecado desse homem e ele diz uma coisa muito relevante para nós. Ele fala assim, Então, já que você tem cumprido toda a lei, o que é impossível, impossível, alguém cumpriu no Antigo Testamento? Impossível também cumprimos aquilo novo. Já que você tem cumprido toda essa lei, você vai lá, vende tudo o que você tem, ou melhor, dá tudo o que você tem aos pobres, volta e siga-me. Siga-me. Jesus vai, e com uma espada apunhalando o coração daquele homem, Jesus vai cirurgicamente, e ele quer tratar o pecado daquele homem. Irmãos, talvez se esse homem dissesse para Jesus assim, Olha, eu quero abrir mão dos meus bens, eu vou dar aos pobres. Jesus talvez falaria para ele assim, Não, não precisa falar disso. Porque Jesus queria testar o coração dele, ele queria saber de fato e confrontar o pecado desse homem. Muitas vezes, irmãos, nós temos visto Jesus apenas como salvador, como alguém que a gente leva para a nossa casa, como várias pessoas dizem, aceita Jesus, porque você vai levar ele para a sua casa. Muitas vezes a gente vê Jesus assim, Mas não existe uma mudança de vida em nós. Esse texto mostra para nós que Jesus não quer ser só salvador na nossa vida, mas ele quer que em nós haja uma transformação, uma mudança de vida, que não só transforme a nossa vida, mas que outras pessoas sejam impactadas através do nosso testemunho. Nós estamos passando agora uma situação com o coronavírus, mas provavelmente isso vai passar. Nós cremos nisso. Mas e depois que acabar? Qual vai ser o nosso testemunho, e qual vai ser a nossa pregação? Jesus, ele continua sendo só salvador para nós, ou ele também é Senhor? Ele também mostra, confronta os nossos pecados, e mostra que ele habita na nossa vida? Será que ele é para nós? Será que ele é para você? Então eu queria que você gastasse um tempo refletindo sobre isso aqui, e falasse para você mesmo, através da oração e para Jesus, o que você quer que ele seja na sua vida? Você quer que ele seja só salvador? Que você alcance sua vida eterna? Porque o motivo daquele jovem rico também era bom. Ou você quer de fato que ele entre na sua vida, e vire ela de ponta cabeça, e faça uma verdadeira transformação na sua vida? Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa penetrar no nosso coração. E aí E aí Amém.